E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho bem escuro, levemente cacheado, a barba castanha mais comprida. Eu estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM, uma jaqueta jeans, daquelas com pelinhos. E aqui no cantinho, a professora intérprete Susana. E hoje, na nossa aula 20, a gente vai falar sobre o que causou a quebra da Bolsa de 29. Então, a Bolsa de Nova York quebrou em 1929. Por que será que ela quebrou? Então, a gente vai explicar um pouquinho esse assunto hoje. Pedir para vocês me seguirem ali no Instagram, arroba proflucaslabella. Mandar um grande abraço aí para a minha curadora, Andressa Domanski. E também para o pessoal aqui do estúdio da TVE, que está aqui sempre nos ajudando. Então, vamos lá. Aula 20. Começar respondendo o que foi a crise de 29. Essa crise, então, ela foi uma crise econômica, uma crise financeira. E o que causou ela? A gente pode dizer que uma das principais causas foi a Primeira Guerra Mundial. Então, rolou esse conflito em escala global entre 1914 e 1918, principalmente entre as nações europeias, mas envolveu o mundo inteiro. Só que esses países europeus, onde mais teve conflito, eles concentraram seu esforço na guerra e eles acabaram, então, deixando a produção industrial um pouco de lado, deixando o campo um pouco de lado. Então, eles diminuíram sua produção industrial e agrícola e tiveram que substituir ela por importações. E quem cresceu com isso foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a vender muitos produtos industriais, tanto para esses países europeus, quanto para outros países que antigamente compravam dos europeus. Terminou a guerra e a Europa voltou a retomar sua produção agrícola industrial. O que aconteceu? Uma superprodução. Tinha os Estados Unidos produzindo muito, produzindo coisas para o mundo inteiro, mas já não tinha mais tanta gente precisando comprar. E daí esses produtos começaram a ficar em estoque, começaram a se acumular. E o que acontece quando tem muita oferta, mas não tem tanta demanda? O preço cai. Então, em grande parte, essa crise foi causada pela Primeira Guerra, mas também pela superprodução, principalmente essa superprodução americana. Uma questão que é interessante desse período também, como os homens estavam em grande parte na guerra, as fábricas, as indústrias, inclusive a indústria bélica, começa a empregar mulheres, mais mulheres. A gente sabe que elas já eram empregadas desde o século XIX, mas começam a ter muitas mulheres na fábrica porque os homens estão na guerra. E isso também vai coincidir um pouco com esse momento de uma luta pelos direitos, pelo voto das mulheres. Não foi as mulheres na fábrica que causaram a crise de 1929, foi a superprodução e principalmente a Primeira Guerra. Mas é interessante esse momento que essa presença delas no trabalho também impulsiona essa luta por direitos. E a gente vai falar aqui também do liberalismo, que era uma doutrina econômica que teve muita força no século XIX, nesse primeiro momento do capitalismo. E ela dizia o quê? Que tinha que deixar o mercado se regular livremente, pela oferta e pela demanda, pela concorrência. E a crise de 1929 é um pouco também a crise do liberalismo. Ela também acontece por uma falta de regulamentação da economia, que era o que pregava exatamente o liberalismo, essa doutrina econômica que a gente também vai falar um pouquinho mais depois. E a gente vai se perguntar quais foram os efeitos da crise de 1929 e também tiveram outras crises. Por exemplo, a crise de 2008. Será que essas crises têm alguma relação? A gente consegue aprender alguma coisa com elas sobre como acontecem as crises no capitalismo? Vamos ver isso aí também. E aqui nesse primeiro slide, a gente tem uma imagem de um carro daqueles antigões, bem bonito. Homens com cartolas, com ternos. E eles estão vendendo esse carro por 100 dólares. Vamos lembrar da inflação. 100 anos atrás, 100 dólares eram muita grana. Mas eles estão dizendo, ó, comprar esse carro tem que ser em dinheiro, porque eles perderam tudo no mercado de ações. Então eles perderam tudo com essa crise da Bolsa de Nova York de 1929. E por que a Bolsa de Valores quebrou? Então, a gente vai falar desse contexto dos anos 20, depois da Primeira Guerra. Tiveram os loucos anos 20, um período de modernização, de mudanças culturais. E nos Estados Unidos tem uma euforia muito grande. Com o quê? Com essa situação econômica, com esse crescimento econômico que os Estados Unidos teve graças à Primeira Guerra. E daí eles começam, eles têm quase que todo mundo empregado. O índice de desemprego estava muito baixo nos Estados Unidos. eles liberam linhas de crédito para as pessoas comprarem eletrodomésticos, carros. Então o comércio está a milhão, todo mundo muito eufórico. Só que no final dessa década, então, eles vão esbarrar com essa superprodução e com a diminuição da demanda. Então a indústria estava produzindo muito, mas não tinha tanta gente para comprar isso. Estava acumulando essas mercadorias e desvalorizando esses produtos. E o que é essa bolsa de valores que quebrou? Então a gente tem Wall Street lá em Nova York, aqui em São Paulo a gente tem a Bovespa. O que que fazem essas bolsas de valores? Eu vou lá e eu vou abrir a minha empresa. Só que eu preciso de gente que me ajude a pagar esses custos. É muito caro ter uma empresa, manter as máquinas, pagar o salário dos trabalhadores. Então eu vou ter a minha empresa, mas eu vou ter sessenta por cento dela. E os outros quarenta por cento eu vou vender. Eu vou permitir que pessoas comprem uma fatia da minha empresa para que isso me ajude a financiar os meus custos. E eu vou vender onde essa parte da minha empresa? Eu vou vender no mercado de ações. E daí eu abro esses quarenta por cento da minha empresa e as pessoas compram uma ação. Então eu vou lá e eu quero comprar dois por cento dessa empresa. Eu compro isso em ações e eu vou ter direito a dois por cento do lucro dessa empresa. A ação é isso, ela é um papel que diz que tu tem uma parte desta empresa. E isso te dá direito a alguns lucros de tempo em tempo. Uma empresa muito grande, que dá muito lucro, vai ter uma ação que vale muita grana. Uma empresa pequena ou uma empresa que não é muito confiável, pode ser uma empresa que é enorme, mas que ela está tendo prejuízo. Essa empresa então vai ter uma ação que não vale tanto. E o valor dessa empresa vai variar. Às vezes a empresa está super bem, às vezes o produto dela decai um pouco, daí o valor dessa ação ela diminui. Uma coisa que é boa, eu compro uma empresa, a ação dela, logo quando ela surge, quando ela vale pouco. Imagina, o Google, vinte anos atrás, eu comprei várias ações da Google. Depois de vinte anos, essa empresa cresceu muito. Então a minha ação vai valorizar muito e eu posso pegar e vender essa ação que eu comprei lá no passado por cem, duzentos dólares e eu vou vender ela hoje por quinhentos mil dólares, por um preço muito maior. Por quê? Porque essa empresa cresceu muito. O que aconteceu na crise de vinte e nove foi o contrário. Tinha muito crédito, muita gente querendo participar dessa euforia, abrir sua indústria e ficar rico. E daí as pessoas investindo muito no mercado de ações, porque todo mundo conhecia alguém que ficou rico por causa do mercado de ações. Também lembra hoje em dia que as pessoas prometem que tu pode ficar rico do nada investindo. O que aconteceu? Muita gente abrindo empresa, muita gente investindo, pouca gente comprando. Essas empresas começaram a falir e o preço das ações despencou. Só baixava, só baixava. Eu comprei aquela ação, o preço dela está diminuindo. O que eu vou querer fazer? Vender para eu não ter um prejuízo total, para eu recuperar alguma grana. Só que todo mundo, então, vendo que estava tudo desvalorizando, todo mundo tentou vender suas ações. O que aconteceu com o preço delas? Despencou. É como se esse papel, então, eu tinha uma ação de uma empresa e ele valia ali 50 dólares. Todo mundo vendendo, a empresa falindo, tendo prejuízo, do nada, esse meu papel, essa minha ação não tinha valor nenhum. Então, muita gente perdeu sua fortuna, perdeu seus investimentos, empresas fecharam, faliram e muita gente perde o seu emprego. A queda dessas ações, nesse momento que todo mundo tentou vender junto e quebrou a bolsa, foi em 24 de outubro de 1929. Então, essa é a crise de 1929 e ela causa, ela tem efeitos terríveis, como eu falei. Empresas fecham, pessoas ficam desempregadas, depois tem uma inflação, desvalorização econômica, muita gente desempregada passando fome, sem conseguir comprar as coisas, ela foi terrível. E ela vai afetar o mundo inteiro, porque os Estados Unidos estavam como um líder da economia mundial e as ações dele, então, afetam ações por todo o mundo. Quem é que não vai ser afetado? A União Soviética. Por quê? Porque ela não tinha uma economia capitalista e, ao contrário desse liberalismo econômico, de deixar a economia acontecer sem muita intervenção estatal, na União Soviética, eles tinham uma economia planificada, que o Estado controlava a economia, tinha pleno emprego, quem planejava o que ia ser feito era o Estado. Então, a União Soviética não foi afetada, um dos poucos países que não foi afetado por essa crise. E aqui no nosso slide, temos uma imagem de um jornal falando que Wall Street quebrou lá em 1929, quase 100 anos atrás. E o que foi esse crash? O crash da Bolsa é a quebra da Bolsa. Quais são as consequências desse crash da Bolsa? Então, falências, demissões, fechamento de empresas e bancos, inflação, desvalorização monetária, fome, diminuição dos salários, muitos salários cortados pela metade, a baixa no PIB das nações, a redução da produção industrial, começou a se produzir bem menos do que o pessoal estava produzindo. E aqui no Brasil, temos uma imagem nesse slide de pessoas queimando grãos de café. O pessoal fazendo morros de café e tacando fogo. Naquela época, então, o principal produto brasileiro era exatamente o café e ele era exportado. O que é que aconteceu? Os países ao redor do mundo quebrando, eles começaram a diminuir a sua importação, começaram a comprar menos coisa de fora. E o café não era um item essencial para a sobrevivência. Então, o Brasil, que em 1929 exportou 445 milhões de dólares em café, um ano depois, em 1929, exportou 180 milhões de dólares. Então, caiu mais do que pela metade a exportação de café. Então, por que eles estavam queimando o café? Para tentar se livrar do estoque, do que havia a mais do produto que não tinha comprador. O Estado brasileiro, então, com o dinheiro dos impostos, do contribuinte, do povo brasileiro, estava gastando esse dinheiro para comprar e queimar café para ajudar quem? Para ajudar os fazendeiros, para ajudar alguns poucos donos de terra. Então, vamos perceber que é o Estado brasileiro ajudando alguns fazendeiros, ajudando o interesse de alguns poucos. Essa diminuição, então, da exportação do café vai trazer a crise para o Brasil também de uma maneira muito grave. E é interessante a gente perceber isso. O Brasil, quando ele volta e meia na nossa história, o Brasil fica nessa posição de vender produtos agrícolas para outros países do mundo. E por que isso é perigoso? Porque o Brasil fica dependendo do mercado externo. E se a economia mundial passa por uma crise, o Brasil, então, vai sentir muito fortemente essa crise. Quer dizer que a nossa produção agrícola também precisa se voltar um pouco para o mercado interno. Para quê? Para ela ter mais estabilidade, para a gente não depender só da economia mundial. E isso é um problema ainda hoje no Brasil, pessoal. E a gente vai falar dessa doutrina, que é o liberalismo econômico. E aqui nesse slide, a gente tem uma pintura, então, de um homem mais velho, com aquelas vestes do século XIX, uma casaca bem imponente, e aquelas peruquinhas que o pessoal usava antigamente com cabelinho enroladinho. Esse é Adam Smith, que é considerado um dos maiores intelectuais, um dos maiores pensadores do liberalismo econômico, que pregava esse laissez-faire, que é o deixar fazer, o livre mercado. Então, que a economia não deve ser regulada pelo Estado. Ela vai ser regulada pela oferta e pela demanda, isso tem uma expectativa que a concorrência entre diferentes empresas vai regular. O valor das mercadorias, o valor dos salários. É interessante a gente perceber o quê? Que isso é muito mais uma expectativa. Na prática, existe sim, sempre existe intervenção estatal na economia. Por vezes, ela vai ser feita para defender os interesses dos empresários, dos poderosos, como aqui no Brasil, queimando café, para defender o interesse dos oligarcas, dos fazendeiros. Só que o próprio Adam Smith, isso é muito interessante, ele é considerado, então, o pai do liberalismo. Mas, nos livros dele, ele diz de como era importante que o Estado defendesse minimamente os interesses dos trabalhadores. Por quê? Porque os empresários tinham muito poder, eles têm a ajuda dos políticos, eles se reúnem entre si para defender os seus interesses. E se os empresários se reúnem, por exemplo, para fazer um cartel, para tabelar o preço das mercadorias ou para baixar o salário dos trabalhadores, os trabalhadores não têm essa união, essa força e ajuda dos políticos para defender eles. Então, o próprio Adam Smith estava dizendo que era importante ter sindicato, ter leis que defendessem os trabalhadores, que dessem o mínimo de dignidade, um salário mínimo para eles. E isso vai ter uma relação também com a crise de 29. E a crise de 29 vai mostrar que existe, sim, uma necessidade de regulamentação da economia pelo Estado. Que se a economia não tem essa regulação, acontecem essas crises, as empresas quebram, os trabalhadores ficam sem poder de compra e não conseguem nem comprar comida. Então, é ruim até para as empresas, que não exista nenhuma regulamentação da economia. E a gente vai se perguntar isso. Qual o papel do Estado, então, nessa regulação da economia? De que forma ele pode ou ele deve intervir? O que é intervir de mais e o que é intervir de menos? E a gente vai falar um pouquinho dessa atualidade da crise. E a crise de 29, ela seria o encerramento do liberalismo econômico clássico, mas no final do século XX, se retoma um pouco essas ideias para criar um neoliberalismo. O neoliberalismo é ainda mais violento do que esse liberalismo econômico lá do século XIX. E para a gente perguntar essa atualidade da crise também, se perguntar se o salário mínimo permite uma vida digna, segundo o DIEESE, o salário mínimo em 2022, em junho, deveria ser de R$ 6.388,00, para se ter uma vida minimamente digna, poder pagar o aluguel, a comida, o transporte, a gente deveria estar ganhando aí R$ 6.400,00. Qual que é o salário mínimo do Brasil hoje em dia? R$ 1.212,00. Vejam só, a gente deveria aumentar esse salário em pelo menos cinco vezes, para poder ter o mínimo. Como é que as pessoas conseguem viver com isso? Isso também nos gera esse debate da regulação da economia, que nos diz o quê? Quem é que define o quanto a gente ganha? Quem é que define o valor de uma mercadoria? E quem é que define o quanto eu posso lucrar enquanto empresário? E isso influencia diretamente na minha vida, no fato do salário conseguir comprar comida ou não. E teve uma crise, pessoal, em 2008. E essa crise, ela tem uma certa relação com a crise de 29, sim, tem paralelos. E tem esse filme A Grande Aposta, que ele é bem legal, que ele explica direitinho o que acontece nessa crise de 2008. E a gente vai ressaltar que o sistema capitalista, ele tem crises cíclicas. De tempos em tempos, tem crises econômicas, mais ou menos a cada 30, 40 anos. Então, teve a crise de 29, depois, ali em 78, vai ter uma outra crise econômica muito forte, que inclusive afetou muito a produção agrícola aqui no Rio Grande do Sul. Percebam, 40 anos depois, crise de 2008. Então, essas crises acontecem no sistema capitalista. E é importante a gente dizer que elas também acontecem por essa concentração de renda. Então, 29 e 2008 tem essa relação, por quê? Bancos, empresas especulando muito com a economia, ganhando muito dinheiro e a renda dos trabalhadores congelada. A crise de 29 também acontece por quê? Estavam produzindo muito, a indústria lucrava muito, tinha muita coisa para vender, mas o trabalhador seguia com o mesmo salário. Então, ele não tinha condições de comprar mais coisas. Então, a indústria acabava acumulando esse dinheiro. Mas o que acontece nessas crises? Essas indústrias, que já são superpoderosas, já têm muito dinheiro, elas entram na crise também, mas o Estado acaba ajudando as empresas e as maiores empresas. Então, o que acontece? Essa crise já acontece por uma concentração de dinheiro e, para resolver essa crise, o Estado ajuda exatamente quem está com esse dinheiro. Então, as crises, às vezes, acabam gerando uma oportunidade para que empresários e grandes bancos concentrem ainda mais dinheiro. O que tira poder de compra da classe trabalhadora e, daqui a 40 anos, vai ter outra crise. Então, essas crises permitem a acumulação de capital por alguns. E agora, a nossa questão 70 do Enem 2017. A Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos. A Grande Depressão, a crise de 1929, desse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essa Grande Depressão Econômica, que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista, se deveu à produção industrial norte-americana, ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós Primeira Guerra Mundial. Essa alternativa parece correta. Foi essa superprodução americana que causou essa crise. Vamos para a B. Vitória alemã na Primeira Grande Guerra. Não, os alemães perderam. E, consequentemente, sua capacidade de competição econômica com os empresários norte-americanos. Então, não é essa, porque os alemães perderam a Primeira Grande Guerra. Opção C. Desencadeamento da Revolução Russa de 1917 e formação de um novo bloco econômico capaz de competir com a economia capitalista. Não é esse. E a Revolução Russa, inclusive, fez com que a União Soviética não sofresse essa crise econômica. Então, não é a opção C. Na D. Guerra Fria, que caracterizou o período de entreguerras, provocando insegurança e crises econômicas no mundo. A Guerra Fria, ela vai caracterizar o período pós-Segunda Guerra, e não o entreguerras. Também não é essa a opção. Ou a opção E, então, tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecidas como New Deal, que levaram à crise econômica no mundo. Não. O New Deal, ele vai ser a resposta à crise de 1929. Vai ser o que vai salvar a economia americana dessa crise. Então, a resposta é a opção A. Produção Industrial Norte-Americana. E tem algumas formas de organizar essa produção. É importante estudar um pouquinho essas diferenças entre o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Essas formas de organizar essa linha de produção industrial. E uma coisa que se percebeu era que era importante dar tempo de descanso para o trabalhador e uma remuneração maior, porque assim ele teria uma maior produtividade e ele poderia consumir os produtos da indústria. Olha como é importante pagar bem o trabalhador aí. Mas essas formas de organizar a produção também levaram a um certo trabalho mecanizado. Aquela coisa do trabalhador especializado no taylorismo e no fordismo, apertando o parafuso, fazendo uma mesma tarefa o tempo inteiro, como se fosse uma máquina. É importante dar uma pesquisada nesses diferentes modos de organizar a linha de produção. Pessoal, costuma cair no Enem aí. A diferença entre taylorismo, fordismo e toyotismo. Toyotismo é diferente dos dois anteriores, porque ele já não é uma produção em linha e o trabalhador não é tão especializado. Ele tem que conhecer todo o processo e eles produzem por pequenos lotes. Tem uma mudança aí nessa produção. Falar do massacre de Tulsa, que também aconteceu aí na década de 20, em 1921, numa cidade então em que uma população negra conseguiu ter uma condição de vida melhor, se chamava a Wall Street negra. E o que a população branca dessa cidade faz? Tinham trabalhadores negros que tinham carros, enquanto trabalhadores brancos não tinham. Isso gerou um sentimento de inveja. E começou a ter problemas ali. Pessoas brancas, racistas, a Ku Klux Klan, começaram a agredir pessoas negras. Isso virou um massacre. Eles mataram mais de 300 pessoas, tacaram fogo em lojas, em casas de pessoas negras. Então, para nos mostrar também, o racismo na economia já impede que essas pessoas tenham posições vantajosas na economia. E quando elas conseguem subir na vida, os outros vão lá e matam elas. Isso também aconteceu com os indígenas nos Estados Unidos. Essa família Osage encontra poços de petróleo nas suas terras, na sua reserva. Eles ficam milionários. Mas médicos e policiais da cidade onde eles moravam começam a envenenar, começam a matar essas pessoas para roubar a riqueza delas. E matam essa família indígena inteira para roubar essa riqueza dos poços de petróleo. Então, de novo, esse racismo impedindo que pessoas não brancas tenham uma boa condição financeira. A gente falou um pouquinho dessa importância das trabalhadoras nas fábricas e como essas operárias, essas trabalhadoras também pediram pelos seus direitos, direitos trabalhistas, direito ao voto, direitos para as mulheres. Muito importante. E aí, no século XX, o movimento das sufragistas vai conquistar o voto em vários países. É muito importante a gente ressaltar isso aqui. No Brasil, nessa época, teve a Semana de Arte Moderna, de 1922. Também é importante pesquisar alguns dos artistas, alguns dos pintores. Vai ser muito marcado pelo modernismo. Aqui tem um quadro da Tarsila do Amaral, que não participa da Semana de Arte Moderna, mas é uma das pintoras modernistas mais importantes do Brasil, retratando aqui trabalhadores cansados, com uma cara nem um pouco feliz, e as indústrias ali atrás. A superação dessa crise, então, vai se dar pelo New Deal com o presidente Roosevelt, que vai perceber que o Estado, então, tinha que injetar dinheiro na economia para ela crescer de novo. E ele faz um programa, então, que é o New Deal, do Estado começar a construir estradas, pontes, e essas obras públicas vão empregar esses trabalhadores que estavam sem dinheiro. O New Deal, então, vai inaugurar, vai acabar com o liberalismo, de certa forma, inaugurar o tal do bem-estar social, o Estado de bem-estar social, que é um Estado forte que tenta assegurar uma boa vida para a sua população através dos seus investimentos. E agradecer a vocês aqui, terminar com esse slide de uma revista brasileira, a revista Fonfon, aqui mostrando as sufragistas em 1914, e uma capa mostrando essa modernização também do visual, das mulheres com esse visual bem típico da década de 20. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E partiu passar. E partiu passar. E partiu passar.